E a gente continua acompanhando os casos de violência contra mulheres e buscando ajuda para as vítimas. Aqui em Pernambuco, o número de denúncias cresceu, de acordo com a Secretaria de Defesa Social. Mas ainda existem muitos casos que não são registrados. Para que esse tipo de crime seja punido, é preciso denunciar. Você vai saber agora quais são os canais de denúncia. Acompanhe na reportagem. Mais de 21 mil mulheres pediram ajuda à Polícia Civil de Pernambuco, de janeiro a maio deste ano. Esse número representa um aumento de 24% nas denúncias em relação ao mesmo período do ano passado. A denúncia é importante para evitar o pior. Na semana passada, duas mulheres foram assassinadas em Candeias, Jaboatão dos Guararapes. O ex-companheiro de uma estudante universitária não aceitava o fim do relacionamento. O homem foi preso. Já em Olinda, uma mulher de 49 anos foi morta a facadas. A polícia suspeita que o marido dela, de 52 anos, foi o autor do crime. Ele tirou a própria vida em seguida. O possível feminicídio é investigado. Existem caminhos para se evitar isso. Algumas mulheres sofrem violência por anos a fio e nunca procuram ajuda. Eu sei que o processo é de vergonha, de dor, de culpa, mas isso precisa ser superado. Você tem como conseguir ajuda eficiente dentro das delegacias e de outros canais de proteção. Posso dizer, sem sombra de dúvidas, a medida protetiva hoje é o que mais salva as mulheres vítimas de violência. É claro que existe um percentual, e posso dizer, ele é mínimo, de mulheres que têm suas vidas ceifadas. Na grande maioria absoluta das vezes, nós conseguimos, através de uma rede de proteção articulada, salvar a vida dessa mulher. Existem vários canais de denúncias. O DISC-180 da Central de Atendimento à Mulher, o 190 da Polícia Militar e seis delegacias que funcionam 24 horas. E ficam no Cabo de Santo Agostinho, Jaboatão dos Guararapes, Recife, Olinda, Paulista e Caruaru. A delegacia da mulher ainda fez campanha para uma informação importante. Vítimas de crimes sexuais precisam procurar a polícia o mais rápido possível, para que exames consigam identificar o abusador. Se você procura essa delegacia uma semana depois, 15 dias depois, é claro que a investigação vai acontecer. Mas, por exemplo, todas aquelas medidas de urgência, aquelas medidas periciais, uma solicitação de exame sexológico, de traumatológico, a detecção do DNA do agressor, imagens das câmaras de segurança, como por exemplo acontecem nos crimes de importunação sexual que acontecem dentro dos coletivos. Tudo isso tem um lapso temporal muito curto para o sucesso. Então, eu faço esse apelo, vamos desmistificar a violência, vamos tentar superar esse processo de dificuldade. Procura a delegacia mais próxima, você vai ter o registro da ocorrência, as medidas urgentes encaminhadas ali e vai ser encaminhada a rede de proteção.